O que que é que você tá assistindo? Popó Que popó? Gainha Gainha? Olha o neném no Youtube Olha o barrigão de fora Não É assim? Ah, guainha Ah, guainha Hum, caiu hein Aumenta o volume agora Tem que escutar o som, aumenta Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta dois Mariana Coloca o outro da galinha E o do Toy Story? Tem o do Toy Story? Ponto aqui Qual que é esse? Patati Patati Patatá? Você gosta de patati Patatá? Olha aqui Olha aqui pra câmera Olha aqui, Guainha Tô filmando Manda um beijo pra câmera Olha aqui Não, olha aqui direito E manda Fala tchau agora Não Olha aqui e fala tchau Não Tem que olhar pra câmera Não Tchau 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 Tchau